Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Mais forte, com poder. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Amados, como vocês, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Amados, como vocês, acaso não sabeis? Eu tenho uma advogada. Juntos. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. De mãe, de mãe, só quem já foi órfão sabe o calor de um coro de mãe. Mais uma vez. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Mais uma vez. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. E minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Amém. 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 Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Incomparável Pai Guardai-me, defendei-me Como filho e propriedade vossa, amém Ó Maria Como filho e propriedade vossa, amém Viva Nossa Senhora Aparecida! Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play